Alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E hoje família, tamo aqui mano, com um joguinho anime battle arena, calma aí meu parceiro, opa, nossa mano, que isso, 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 to pistola mano, nossa mano, nossa toma, toma, calma aí mano Ai mano, é o Dio, o Diozão rapaziada, nossa mano, calma, calma, bazuca, 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 tá, rocket, rocket, calma, 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 toma meu parceiro, que isso mano, que isso, nossa toma, nossa mano, o Diozinho tá levando uma porrada comigo mano, nossa galera, olha só mano, olha o Dio, olha o Dio, olha o Dio, nossa Diozão, sinto muito por você meu parceiro, nossa mano, fiquei paralisado, nossa mano, se eu conseguisse combate, nossa mano, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, Tu é a Luff também mano, tá maluco, hum, tá maluco, vem cá, vem cá mano, vem cá, Bion, toma, sai mano, sai, 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 nossa rapaziada, toma, quase me meto a arena aqui mano, tá louco, a briga tem, nossa, toma, nossa, toma, 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 pistola, 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 bazuca, uff, meu parceiro, toma, mano, esse aqui é o melhor inicial rapaziada, eu acho que o Luff, nossa, eu dei 150 damage, 157, só isso mano, parece que eu tava dando bastante dano, eu fiquei triste agora, Pô, agora eu fiquei triste rapaziada, fiquei triste mano, calma aí mano, que esse cara aqui que tá vindo, toma, 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 não pegou, não pegou, não pegou, vem cá, vem cá, tá correndo, eita pela, que isso mano, deu um olhar, nossa, toma, toma essa paulada mano, toma uma paulada, vem cá, vem cá, não corre de mim não, Bion, toma aqui mano, tá achando que vai correr de mim, nossa, vem cá, mano, tô pistola, tô pistola, toma, toma, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Não, não corre de mim não, tu não vai correr de mim não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, tu parece o Fred, mentira que tu vai se matar, não é possível, safado, ela pulou pra se matar, me levou pra morte também, ah, isso não é possível não, volta aqui mano, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, pelo amor de Deus, cadê, vem cá, tá aqui mano, vem cá, vem cá, vem cá, dólar aqui de... Nossa mano, errei, errei, toma, Bion, isso aqui mano, é um combozinho mano, isso aqui eu já vi que é um combo, mano, esse quatro pistola aqui mano, eu fico, toma, ah tá mano, é um soquinho, é um socão, é um socão, é um soquinho não mano, ih mano, me pegou, vem cá bazuca, que isso mano, vem cá, vem cá, ah, admite, eu não vou, caraca mano, calma, apertei errado, apertei errado rapaziada, não tem um dedo, nossa mano, nossa mano, vem cá, vem cá, Matei, 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 não é possível, se não matei agora mano, eu vou ficar tiltado, ah mano, pausa, pausa mano, o Zoro ganhou, safado mano, safado, easy, easy meu parceiro, vou te pegar Léo, vou te pegar meu parceiro, e agora é por equipe, sua equipe é azul, ai mano, aquela moleque ficou giro de mim, safado, vamos ali mano, vamos ali, vamos ali que tem gente, vamos ali que tem gente, rapaziada, que que que, é mano, é outro leve, vem cá, hum, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui mano, que tá, pera, eu fui comprado, Fui combate, toma, valeu, toma, 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 nossa mano, tô me beijando todo mundo, rapaziada, não, 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 me deixaram mano, meus amigos me deixaram, toma, toma, bezuca, pum, morri mano, caraca, o pessoal é muito forte mano, vem cá mano, cadê o próximo, cadê o próximo, vem, vem, vem mano, vem cá mano, eu tenho que gravar galera, tenho que gravar, ô, se você já sabe um combozinho de Léo, ô, Zora, se você já sabe um combozinho, opa, tem que pegar esse aqui ó, aí você usa o que mano, 3-1, 3-1 mano, pra dar um combozinho brabo, 3-1 pra dar um combozinho brabo, rapaziada, 3-1 pra dar um combozinho brabo, eita mano, calma aí, calma aí, eita mano, todos dois contra um, ajuda eu aqui mano, ajuda eu aqui galera, ajuda eu aqui mano, pelo amor de Deus, rocket, bum, bum, meu parceiro, toma, é assim mano, agora ficou tudo, eita periola, levei uns comba aqui mano, que eu fui de busy cara, vem, 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 vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, aqui mano, quero matar tu mano, quero matar tu, cara de tatu, vem, beão, Ih mano, errei, 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 vem, bazuca, bum, ih mano, não tem dano nele, não tô dando nele rapaziada, socorro, 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 volta, volta, recupera, recupera, eita periola, com susto, aqui, 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 rocket, 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 bião, bum, ih mano, trollou, trollou meu bagulho, trollou meu bagulho rapaziada, toma palada, matou, ih, boa, 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 mano, ih caraca mano, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, 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 é aqui mesmo meu parceiro, É aqui tu, cara de tatu Vem cá, meu parceiro Pistola, vem Que agora eu tô pistola Bum Toma, palada Toma isso aqui Eita, periola Caraca, mano O bagulho ficou louco aqui, rapaziada Eu morri Ô, isso aqui é vida louca, rapaziada O bagulho aqui é vida louca, mano Não tem como não O bagulho é sinistro, louco Ô, será que tem como eu dar uma... Pular aqui? Nossa, mano Peguei o outro left Cadê o outro left? Bão Ih, mano Esse cara aqui Esse cara aqui é pró, mano Esse cara aqui é pró, rapaziada Esse aqui errei Errei o combo, mano Não pode dar do nada assim Puf Deu uma palada assim Derro a que... Bum Bão Toma isso aqui, ó Agora toma o socão, mano Hum Trolei, trolei, trolei Aqui, aqui, mano Vem cá, mano Como que esses caras conseguem lutar e falar, mano Lutar e jogar Hum, peguei Ah, mano Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Uh Morre pro chicão Pera, pera, pera Toma, toma, toma Vem comigo, mano Pera, pera Rocket, rocket Advanced Ui, o cara aqui é Advanced, rapaziada Já era pra mim Já era pro chicão Já era pro chicão Tô tomando uns combo aqui, mano Ui Toma, 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 toma Toma muito dano Toma muito dano Beão Toma, paulada Uh Chicão Vem cá, vem cá 1, 2, 3 1, 2, 3 Beão Bazuca Puf Morre, 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 meu parceiro Oh, chicão Oh, oh, oh Ih, caraca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Calma, calma Pistola, pistola, pistola Paulada Palada Gruda Ih, mano, o cara recuperou vida O cara recuperou vida Não é possível Beão Toma esse dano Toma Puf Foi de base, mano 3 contra 1 também O negócio fica com Pressione G Tá Virei E morruo louco, mano Que isso, que isso, que isso Pega, 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 pega Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, mano Mano, eu evolui, eu evolui Não é possível, não é possível Já passou Vem cá, mano Tá, tá, mano Só tem amigo aqui, só tem amigo aqui, rapaziada Nossa, rapaziada, olha só, olha só Olha só como que eu fiquei, nossa, mano Fiquei boladão, rapaziada Meu amigo, fiquei muito bolado Tá louco, Paranauê, Paranauê Olha só como que eu fiquei, rapazi Muito brabo, mano, tá louco, tá louco Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que eu tô pistola Vem, toma pra o lado, toma pra o lado Bum Nossa, mano, quase fui de vez Tá, pula, mas socorro, rapaziada Nossa Senhora Que dano foi esse Meu amigo Do céu, meu camarada Ih, mano, já era Ih, mano, tem um amigumi aqui, mano, tem um amigumi aqui Morri, ô, rapaziada Tu viu que eu matei três ali Meu amigo, ô, sou o melhor da equipe azul Com o mais fraco, hein, rapaziada Nossa, Chicão, brabo Chicão é brabo, não tem como, rapaziada, melhor gameplay Desse jogo aqui, mano Chicão é o melhor jogador desse game Ô, vou viciar nesse game Hum, tu quer vir? Vem, vem, vem pra mim Paulada, toma Ah, acabou, rapaziada Nossa, mano Nossa, rapaziada Ganhamos, mano Eu fui o primeiro Não, não ganhei, a gente ganhou Ganhou, mano Uuuuh Não, não ganhamos, não Acho que a gente perdeu Ih, mano, não lembra a equipe que eu era Chicão controlador, rapaziada Meu amigo do céu, cara Ih, abri um baú aqui, mano Que loucura é essa Ih, mas isso aqui é skin? Ganhou uma skin? Ih, o que que é isso aqui que eu ganhei? Personagens, personagens O que que eu ganhei aqui? Eu não sei o que que eu ganhei, rapaziada Skins Ah, mano, eu ganhei skin Ganhei uma skinzinha aqui, ó Brabíssima, brabíssima Uuuuh Xalalá, xalelé Vem cá, vem cá Olha só, rapaziada, que brabo Tá, louco Vem, 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 vem Vem comigo, monstro Vem comigo Vem pistola, vem que eu tô pistola Ih, tá, preula Foi muito longe Vem cá, vem cá, vem cá Ih, tá Bião, 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 toma Toma, toma Mano, melhor jogador do, 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 nossa, toma essa paulada Tomou uma paulada aqui, rapaziada Nossa senhora Vem cá, vem cá Nossa, mano Aquele, quem é que deu a agulha Nossa, calma, 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 calma Bazuca Pum Ih, mano, aqui Pistola Ih, mano, cadê o cara? Ih, o cara morreu Eu acho Onde tá aqui? O usouro aqui, mano Esse, mano, esse usouro aqui é brabo, hein, rapaziada O usouro aqui é brabo Vem, 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 meu pai Hum, deu um combozinho aqui, brabo, hein Me deu um combozinho Mas não fujo da luta Eu não fujo da luta Paulada Rocket, rocket Hum, vou morrer Ih, mano, o chicão ficou bugado aqui Calma, 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 mata eu não, mata eu não, usouro Mata eu não, mata eu não, mata eu não, mata eu não Bazuca O cara me matou, rapaziada O cara me matou Jesus, pai amado, mano Chicão Highlight Gameplay, rapaziada Meu amigo Eita, periola, bati no usouro aqui Mano, acho que essa aqui a gente perde, hein Nossa, mano, só tem eu aqui Só tem eu, rapaziada Ih, mano, trolei, 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 trolei Chicão troll, chicão troll Nossa, mano, só tem eu aqui Meu amigo, 4 contra 1 Tá meio pra parar chicão só desse jeito Hum, queria falar nada não Mas pra parar chicão Só nessa gameplayzinha aí Toma, toma Beão, toma Vai tomar muito dano tu, mano Toma, toma Toma que vai tomar pra o lado Toma pra o lado Vem, 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 vem Vem, 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 tapa na cara, mano É o famoso tapa na cara isso aqui Eita, periola, tô sendo combado aqui, rapaziada Bazuca Pistola, pistola Pra o lado, pra o lado, na verdade Ih, mano, trolei, 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 trolei Trolei, 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 trolei Nossa, vou morrer Meu Deus, morri, 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 rapaziada Mas calma, calma Que o bagulho ali, mano Já tá quase Ficando bolado, família Já tô quase ficando Com o bagulho cheio ali, ó Calma, 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 calma Rocket Pum Aí chega mais perto, ó Nossa, mano Nice combo Nossa, eu fui combado Fui combado, fui combado, rapaziada Fui combado, fui combado Pum Ih, mano, já era Sai daqui Rocket Que isso, mano O que que eu fiz aqui Ah, foi de medo, galera Esse cara é muito forte, mano Tá louco Chicão chegou agora, rapaziada Vocês já estão focando no Chicão Já tô triste Já tô Nossa, mano Morri quatro vezes já Chicão troll Pistola Palada Rocket Bom, cheguei perto Usa um Ih, mano O cara fugiu pra lanche Safado, mano Bazuca Pum Toma essa, meu parceiro G G Nossa Mano Quero usar aqui, mano Quero usar aqui, ó Toma, toma Mano, vou usar o foco aqui Toma, socão Morre todo mundo Pelo amor de Deus Ah, mano Aquele ali é só um combozinho É só um, mano É só um, é só um Mano, dei muito dano ali, mano Não é possível Rocket Puf Vamos, corre Rocket, Rocket, Rocket Beleza Ih, mano Ih, mano Ih, mano Ih, mano Deu loucura, deu loucura Pera Aqui Rocket Pistola Paulada Opa Ih, foi de base Meu parceiro Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Mano, vai, vai, vai Foca um Ipeão Bazuca Pum Nossa, mano Fui jogado pra longe Recupera, recupera, recupera Recupera o time style Ih, mano Paulada Vem cá, vem cá, vem cá Opa, calma Vem, 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 vem Toma, Gate Toma esse aqui agora também Vai tomar dano Ih, mano O cara não tá tomando O que que é isso, mano? O cara tá bugado aqui O que que aconteceu? Ih, mano Agora eu vou de base Pera aí Pera aí, mano Paulada, paulada Paulada na cara Toma, rocket Pum Ih, mano Acho que esse cara aqui, mano O que que aconteceu com esse cara aqui, mano? Tá louco Vem cá, vem cá, vem cá Bão, toma Esse aqui, Gate, 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 Gate Ih, mano Foi de base também O que que aconteceu aqui? Nossa, o cara tá cheio de vida Não é possível Pum Toma Mano, esse zoro aqui tá me focando Esse zoro tá me focando Tô ficando bolado Tô ficando bolado, rapaziada Tô ficando muito tiltado Mano, não é possível Não é possível, galera Não é possível Tô triste Tô triste Ficam aqui, só batei dois Ah, mano Tô dando pouco dano, rapaziada Tô pouco dano Tô dando pouco dano, mano Não sei se é pouco, mano Mas tô dando pouco dano Toma Só combo, só combo Paulada, paulada Toma, paulada Foi de base Eu acho que desse Eita, pirou Ah, mano Esse cara aqui de novo, mano Tá louco, rapaziada Tô tiltado, tô tiltado, mano Tô tiltado Vem cá comigo Bazuca Combo, mata esse cara, mano Mata esse cara, mano Boa Galera Esse foi o videozinho aí, mano Que eu joguei, mano Com o Lufthar Aqui no Anime Battle Arena, mano Espero que vocês tenham curtido Já deixa o likezão, mano Me fala aí, mano Os personagens que vocês querem Que eu traga aqui no canal Beleza, mano Que eu vou estar trazendo Com certeza aqui pra vocês Que, mano Eu gostei Eu gostei, eu gostei Gostei dessa gameplay, mano Gosti, gosti, família Então Likezão Compartilha Se inscreva Comenta aí, mano O que vocês acharam Qual personagem vocês me recomendam Tamo junto, rapaziada Um grande abraço Um beijo E fui, mano Ih, mulher